Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Tatiana de Arte, tudo bem com vocês? Eu vou cantar para vocês uma música, A Linda Rosa Juvenil. Vamos lá? A Linda Rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil A Linda Rosa Juvenil, Juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a bruxa mar, muito mar Muito mar, um dia veio a bruxa mar, muito mar Que adormeceu a rosa sim, bem assim Bem assim que adormeceu a rosa sim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, que despertou a rosa sim, bem assim Bem assim e despertou a rosa sim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei E aí, vocês gostaram da música? Agora eu vou desafiar vocês a vocês cantarem uma canção para mim Tá bom? Vamos lá então? Faça o seu vídeo e poste no grupo, tá bom?